Oi, crianças, tudo bem? Estou aqui novamente para a gente aprender um pouco mais sobre os valores. Ah, e olha só, olha sobre o que nós vamos conversar hoje. Responsabilidade. Hum, mas o que será responsabilidade? Ser responsável é cumprir com os nossos compromissos. Mas quais são os compromissos de uma criança? Já sei, estudar. Estudar é a principal responsabilidade de uma criança. E todos vocês estão em aula, viu? Mesmo que distantes. Então, olha só, hoje eu estou aqui no espaço de estudo da minha filha. Olha que bacana. Aqui eu tenho os livros dela. Ela também estuda no Colégio Dom Bosco. O computador já preparado aqui no endereço da aula online com a professora, que vai acontecer já já. E já está tudo organizado. Então, vocês precisam da ajuda do papai e da mamãe. Quando vocês receberem o roteiro de atividades lá no domingo, já deixe organizado os livros que vocês vão usar, o estojo, os lápis, todo o material necessário. Porque o estudo é uma responsabilidade dos alunos. O papai e a mamãe podem ajudar, mas é uma responsabilidade de vocês. E eu tenho visto, viu? Lá nas aulas, todo mundo, ó, arrasando. Então, continuem assim. Sejam muito responsáveis, porque no final do ano eu quero ver todo mundo, ó, nota 10, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.